Música Pessoal, deixa o primeiro passar rapidão, ó Deixa o pessoal do corpo Cuidado, isso Queria falar aqui, ó O movimento que eu estou cobrando pela reforma da Pernambuco Então, para esse site, pode colocar nessa carne Que nós estamos cobrando Os outros deputados federais de estados Para mudarem pela reforma E nós vamos estar no ano A deputada quer ser prefeita lá de Corumbá A Bíblia Camargo Que até agora não se pronunciou a respeito da reforma Quer ser prefeita, quer enganar quem? O deputado está em cima de Lula O deputado pede o Pereira Como sempre pede também em cima de Lula Nesse estado, né? São os bancos O deputado é contra Então, aqui o deputado João Henrique Só não me engano, passou aí também Que os senhores investiquem naquela obra Porque lá tem dinheiro público E se acha culpado Porque esses 300 milhões Eles vão dar a sequência Quem quiser ir pra lá Vocês vão bem chegados, ok? Nós encerramos o nosso evento aqui agora Então nós vamos tocar nosso hino nacional Pra gente encerrar Então nós vamos tocar nosso hino nacional Então nós vamos tocar nosso hino nacional A sua palavra, a sua família Então nós vamos tocar, tá bom? E o nosso hino nacional brasileiro, por favor Pois é, o nosso hino nacional brasileiro E o nosso hino nacional dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Então nós vamos tocar nosso trabalho E o nosso hino nacional brasileiro E o nosso hino nacional brasileiro A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E agora é Bolsonaro, é Sérgio Nino, é um novo tempo. Quem não quiser que fique aqui, vai colocar uma culpa, vai colocar uma zoela. Aqui é o lugar de gente que, aqui é o país que trabalha aqui. Viva Brasil! E agora a gente lê a gestão do PT, devagar. E solta aquela música, gente. Eu fiz todo o caminho certo, é bom já ir se acostumando. Quem é contra Bolsonaro, é guerreiro do nosso país. Por isso eu voto no mito, voto nele e repito, pra ver meu país feliz. Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais com medo, voto nele e repito que sou bolsonariano. Eu sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Quem me toma mais com medo, voto nele e repito que sou bolsonariano. Eu sou bolsonariano, eu sou sim, é bom já ir se acostumando. Por todos reconhecidos, pelação da cidade, não é mais levo de cristão. É Deus acima de tudo, é entre todas, não precisa por isso uma nação. Eu sou bolsonariano, eu sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais com medo, voto nele e repito que sou bolsonariano. Eu sou bolsonariano, eu sou sim, é bom já ir se acostumando. Eu sou bolsonariano, eu sou sim, é bom já ir se acostumando. Eu sou bolsonariano, eu sou sim, é bom já ir se acostumando.